Bom, agora dando prosseguimento à série de animações sobre direito adquirido, você que está chegando nesse vídeo agora, essa é a parte 2, tá? Mas vou colocar aqui a descrição, porque você pode ir para a parte 1, em que eu apresentei do episódio 1 ao episódio 5. Além de apresentar, eu exibi, o nosso canal exibiu esses episódios sobre direito adquirido. E agora eu vou falar do episódio 6 ao episódio 10, que a gente vai passar daqui a pouquinho, imediatamente após este meu vídeo. O primeiro episódio, o 6, ele fala sobre a multiplicação do tempo de contribuição. Por exemplo, uma pessoa que tem 30 anos, ela pode transformar até em 42, por exemplo, um homem. Ou um homem que tem 20, transformar em 28. Uma mulher que tem 20, transformar em 24. Então, são várias situações que é preciso ficar muito atento, porque como eu já disse nos episódios anteriores, isso vai influenciar no valor do seu benefício. Vai fazer uma diferença muito grande. No episódio 7, eu alerto que você deve, que é muito importante verificar, se você trabalhou até 97, qual era o seu cargo. Porque isso pode ser muito valioso para você. Mais uma vez, valioso, inclusive em termos financeiros. No episódio 8, eu falo da fórmula 85, que depois se tornou 86, 95, que depois se tornou em 96, 85 para mulher e 95 para homem. E é como essa fórmula que tira do fator previdenciário, quando o fator previdenciário é ruim, quando o fator previdenciário baixa. E aí eu já vou falar do episódio 9, que ele fala que em algumas situações, o fator previdenciário pode ser bom, ele pode elevar o seu benefício. Então, é importante ficar atento a esse tema. E a gente fecha essa série de animação com o episódio 10, falando sobre a previdência do servidor público, ocupante de cargo efetivo. Então, mais uma vez, agradeço a você que fez esse sucesso da rede de previdência, que está com a gente nesse processo todo. Curte e compartilhe esse vídeo. Valeu! Oi, tudo bem? Estamos chegando ao sexto episódio da série Direito Adquirido. Enquanto esse vídeo está sendo postado, já comecei a preparar outras séries e programas para os segurados, participantes e profissionais da Previdência. No entanto, para esse projeto continuar possível, preciso que você faça três coisas. Compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp, clique na mãozinha marcando como gostei e se ainda não fez, inscreva-se no canal. Hoje, vou te explicar o milagre da multiplicação do tempo dos dias trabalhados. Você já sabe que pode utilizar o tempo de trabalho mesmo sem carteira assinada, o tempo sem o recolhimento para o INSS, o seu tempo de menor aprendiz, estagiário, ou seja, mesmo períodos em que você trabalhou e não existiu contribuição previdenciária, pode vir a ser considerado tempo de contribuição. Agora, imagine que você, antes da reforma da Previdência, ainda não tinha os 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos, se mulher. Vamos pegar o caso de uma mulher que trabalhou 26 anos. Ainda faltam 4 anos, não é? Mas imagine também que ela trabalhou como enfermeira, ou tem um documento chamado PPP, que comprova sua exposição a substâncias tóxicas. Imagina que dos 26 anos de contribuição, 20 foram nessas condições especiais. Ah, desconfio que você já quer saber mais sobre essas condições especiais, não é? Tenha calma, que nos episódios 7, 8 e 9, vou te contar muito sobre o reconhecimento dessas condições especiais. Hoje, o que é importante saber é que aqueles 20 anos comprovados as condições especiais, sob um passe de mágica, viram 24 anos. Isso porque cada dia trabalhado por essa mulher valerá 1,2 dias, ganhando mais 4 anos. Agora, lembre-se que ela já possuía 26 anos de contribuição? Assim, se ela conquistou mais 4 por trabalhar em condições especiais, ela chegou aos 30 anos e já pode falar em direito adquirido à aposentadoria. Se você é homem, vale o mesmo cálculo, sendo que você multiplicará o seu tempo especial por 1,4. Agora, eu vou te contar uma coisa que muita gente vai perguntar ao seu advogado. E se você está nessa situação, mas não requeriu aposentadoria ou INSS, perdeu o direito por causa da reforma? Não, você tem direito adquirido. Eu já te expliquei isso no episódio 2, mas não custa nada lembrar. Se você cumpriu o requisito, mas não tendo requerido ao INSS, tem direito adquirido. Antes de encerrar, ainda quero te dizer uma coisa importantíssima. Esse tempo não serve somente para ganhar sua aposentadoria. Ele serve para aumentar a sua renda. Gostou de saber? Amanhã, eu te conto mais sobre os chamados períodos especiais. Até lá! Olá, tudo bem? Se você tem esperança de obter o direito adquirido à Previdência, a sua carteira de trabalho pode ter a informação que estava precisando. É sempre bom lembrar que essa informação, além de garantir a aposentadoria, pode aumentar o seu valor. E te digo mais, mesmo que você já esteja aposentado, pode pedir a revisão do seu benefício. A dica de hoje é que determinadas categorias profissionais, até 1997, tinham o direito ao enquadramento por tempo especial. Ou seja, é possível fazer aquele milagre da multiplicação dos dias. O dia de trabalho da mulher multiplica por 1,2. O do homem multiplica por 1,4. São muitos casos que estão previstos em um decreto bem antigo de 1964. Certamente, o seu advogado conhece. Nesse decreto, existe uma ampla relação de categorias. Vamos ver algumas delas. metalúrgicos, vigilantes, médicos, engenheiros, maquinistas, soldadores e muitos outros. Por isso, pegue sua carteira de trabalho, contratos antigos e outros documentos e leve para seu advogado. Pouco importa se você já se aposentou ou quer se aposentar. Ele saberá te dar todas as orientações que você precisa. Agora, eu quero saber a sua opinião. Como eu te disse, já estou trabalhando nos próximos programas e séries. Escreve nos comentários quais os temas que você gostaria de saber mais. Estamos construindo esse canal com muito carinho para você. Olá, tudo bem? Se prepara que vem muita informação por aí. Mas eu vou explicar tudo direitinho para você. Primeiro, é importante você entender que antes da reforma para calcular sua aposentadoria, se tirava a média das suas remunerações. Mais precisamente, das 80% maiores. Depois disso, se multiplicava pelo fator previdenciário. Esse fator é um número próximo a 1. Se ele for maior que 1, aumentará o valor do seu benefício. Se for menor, seu benefício será reduzido. Ele é menor que 1 quando você é mais novo ou trabalhou menos tempo. Vou te dar um exemplo, pois assim fica mais fácil. Imagina que a média das suas remunerações deu R$ 3.000. Imagina que o fator previdenciário deu o número 0,7. Se multiplicarmos seus R$ 3.000 por 0,7, seu benefício cairá para R$ 2.100. Você perderá R$ 900 de sua aposentadoria. É por esse motivo que muitos advogados farão malabarismos para que você seja enquadrado em alguma dessas fórmulas. Para começar a entender, é preciso saber que no caso da mulher, só vale se ela tiver mais de 30 anos de contribuição e do homem mais de 35. Sabendo disso, se a soma do tempo de contribuição mais a idade teve como resultado um número igual ou maior que 85 para a mulher e 95 para o homem, ele foge daquela mordida do fator previdenciário que acabei de te explicar. Ou seja, no nosso caso, a pessoa com média de R$ 3.000 permanecerá com esse mesmo valor para a sua aposentadoria. Mas atenção, essa regra só vale se esse resultado for alcançado até dia 30 de dezembro de 2018. Porque a partir do dia 31 de dezembro até o dia 12 de novembro de 2019, a soma tem que dar 86 para a mulher e 96 para o homem. Lembre que nos vídeos anteriores te expliquei o milagre da multiplicação dos dias trabalhados e várias outras situações que podem aumentar seu tempo de contribuição. Pois bem, tudo o que ensinei nos vídeos anteriores podem ser úteis para chegar aos 85, 86, 95 ou 96. Mas olha, não fica com raiva do fator previdenciário, ok? Amanhã vou te explicar as situações em que ele pode aumentar a renda do aposentado. Clique em inscrever-se e ative o sininho que você será avisado quando a rede previdenciária postar essa preciosa informação. Por hoje, ensaio esse vídeo te lembrando que mesmo que não tenha requerido benefício, se você cumpriu os requisitos, ainda pode requerer. E se você requereu, levou a mordida do fator previdenciário, também é possível pedir a revisão. Por isso, procure um advogado e descubra se terá direito. Gostou das informações? Então curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Até amanhã! Oi! Como você está? Hoje vou te explicar como o fator previdenciário, que mete medo em muita gente, pode servir para aumentar a renda do aposentado. O fator previdenciário é uma fórmula meio complicadinha, mas o importante para a gente é saber que quanto menor for nossa idade e o nosso tempo de contribuição, menor será o fator. Se ele for menor, ele vai reduzir o valor da aposentadoria. Por exemplo, segundo a tabela do fator previdenciário de 2019, um homem com 35 anos de contribuição e 53 anos de idade terá um fator de 0,635. Se esse número for multiplicado pela média de remuneração, vamos imaginar que a média é os R$ 3.000 que eu te falei no episódio anterior. O resultado dará R$ 1.905. Que mordida no valor da aposentadoria, não é? Por outro lado, se o trabalhador tiver 64 anos de idade e 44 de contribuição, o seu fator será R$ 1,249 e o benefício saltará para R$ 3.747. Lembre-se que nos vídeos anteriores te expliquei o milagre da multiplicação dos dias trabalhados e várias outras situações que podem aumentar seu tempo de contribuição. Lembre também que é possível fazer a revisão do seu benefício para verificar se o fator pode ser favorável em qualquer hipótese, vale a pena procurar um advogado. Olha, importante! Esse é o penúltimo episódio da série Direito Adquirido Aposentadoria. Que tal você escrever nos comentários as dúvidas que ainda tem ou fazer sugestões de novos temas? Ah, e não vá embora sem inscrever-se no canal, clicar no sininho, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. assim você garantirá a manutenção desse projeto. Até amanhã! Olá! Estamos chegando ao décimo e último episódio da série Direito Adquirido Aposentadoria. Que tal você escrever nos comentários as dúvidas que ainda tem ou fazer sugestões de novos temas? Estamos trabalhando firme para te trazer mais informações valiosas. Ah, e não vá embora sem se inscrever no canal, clicar no sininho, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. E para concluir, vou te falar quais as regras que o servidor efetivo precisava ter cumprido para ter direito adquirido sobre as reformas antigas. Existem basicamente três grupos cujas regras dependem da data de ingresso no cargo efetivo. Mas para antes de falar de cada um, é bom te explicar o que é integralidade e paridade. Esses dois termos servem para explicar a situação em que o servidor, quando se aposenta, recebe a aposentadoria no valor do cargo em que estava e se a cada ano esse cargo tiver reajuste, esse novo aposentado também terá. Se não for por esse critério, o aposentado terá o benefício calculado pela média das suas remunerações. Já estamos preparando outras séries para explicar muita coisa sobre esses conceitos. Por enquanto, é importante saber se a servidora ou servidora ingressou no cargo até dia 16 de 12 de 1998, poderá se aposentar com aquele critério da Fórmula 85 para a mulher e 95 para o homem, que te expliquei no episódio 8. 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos na carreira e 5 anos no cargo em que se aposentar. Para quem ingressou entre 17 de 12 de 1998 e 31 de 12 de 2003, a regra é outra. A mulher precisa ter 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. O homem precisa ter 60 de idade e 35 de contribuição. Ambos os gêneros também precisam ter 25 anos de serviço público, 10 de carreira e 5 no cargo. Todos esses casos que te expliquei se aposentarão com a integralidade e a paridade. Agora, a última hipótese de quem ainda pode ter direito adquirido. O servidor que ingressou a partir de 2004 e cumpriu os requisitos até a publicação da Reforma da Previdência de 2019. Que requisitos são esses? A mulher precisa ter 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. O homem precisa ter 60 de idade e 35 de contribuição. Ambos precisam ter 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Muita informação? Assiste novamente esse vídeo. Bem, agora eu tenho que me despedir. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. A Rede Previdência em breve volta com mais informações e conhecimento. A Rede Previdência 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 Obrigado.